A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Hum? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não! Eu tenho que fazer isso! Vamos lá! O que é isso? 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 Isso é esse mesmo com tanto! Perico! A gente pode pegar um negócio a HOB legalmente melhor, mas... Tem que pegar um quadro sempre! Você tem que pegar esse quadro de um palco! Você precisa ter que sentir muita sombra, Sabe o que é isso? Então, a CIDADE NO BRASIL Eu vou te lembrar. Oi, oi, não sei o que eu sei, mas isso é um pouco ruim. Cuidado? O que? O que? O que é isso? Que desculpe! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Eu sou o meu irmão. Eu não tenho certeza de que o CG ou o grau de filmes não são ignorantes. Os技hos estão deslizados, e os pressionais são muito grandes. O que eu tinha que fazer com a espécieira do universo, agora eu posso fazer com o computador. Mas é que a gente pode fazer um filme, que é o filme que eu posso fazer. Mas é que as pessoas que são criadas, o mesmo que a gente pode fazer, é que tem que ser um filme que não tem que ser diferente. Mas eu acho que o filme é muito bom. O filme que não é tão difícil, mas eu acho que é muito legal. Eu acho que a gente vai fazer isso, mas eu não sei. Eu acho que o filme é muito feliz. Eu estava tentando desculpá-lo e me desculpá-lo. O監督... Na verdade, eu pensei que eu vou me desculpá-lo para o監督. Eu me senti que não era o meu tempo. Mas... Se você ver o filme anterior, eu vou fazer um pouco mais. Eu gostaria de fazer isso. Eu acho que é melhor fazer isso. E assim, eu acho que eu não tenho medo de me achar. Eu acho que você tem o seu sentimento. O que? O監督, o Katsuka! Eu lhe aprendi! Nós, como o監督 dizemos, estamos perdidos. E aí 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 E aí